Oi gente, eu sou a Dani Martinez e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse chaveiro muito fofo do Pac-Man que você pode usar no seu molho de chaves ou na sua mochila e bolsa. E para o vídeo ficar mais comprido, vamos para algumas curiosidades? Olá meu menininho, olha como você cresceu. O jogo foi criado em 1980 e tinha apenas 24kbytes e hoje até uma selfie tem mais kbytes do que isso. A inspiração do criador do jogo Pac-Man, o Toru Itani... Toru Taiwani... Toru Iwa... Toru Iwatani. Foi um pedaço de pizza, ao tirar ali o primeiro pedaço, ele visualizou o Pac-Man. E não é que parece mesmo? O jogo foi criado para atrair o público feminino, por isso ele é bem colorido e possui comida no jogo, pois ele acredita que as mulheres gostam mais de comer sobremesas. Né Jessica? Eu tenho certeza que você já jogou Pac-Man, mas acredito que muita gente assim como eu não sabia que cada fantasma tem o seu nome e função no jogo. O Blink, que é o vermelho, tem a função de sempre perseguir o Pac-Man. Já o Pink e o Ink, que são o rosa e o azul, se antecipam ao Pac-Man para tentar pegá-lo de surpresa. Já o Clyde, que é o laranja, ele é o bobo do jogo, que fica apenas circulando por ali. É, talvez se eu soubesse disso eu teria passado a segunda fase do jogo. E o Popeye também serviu de inspiração para criar o jogo. Ah, sacou a referência? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Assim como o Popeye fica mais forte ao comer o espinafre, o Pac-Man ganha seu poder ao comer as pastilhas brilhantes. E os viciados de plantão descobriram que o jogo tem 255 fases. Elas são todas iguais, vão apenas ficando mais difíceis a cada nível. E quando chega na fase 256, simplesmente trava o jogo por conta de um bug. E em 2010, no aniversário de 30 anos do Pac-Man, o Google prestou uma homenagem ao nosso mascote comilão. O logo se transformou em um minigame. Muitas empresas não gostaram disso, porque o Google precisava ficar ali liberado para pesquisa e os funcionários acabavam perdendo tempo jogando esse jogo viciante. E chega de enrolação, gente. Vamos lá aprender a fazer o chaveiro? Vamos precisar de cola quente, tesoura, pita de cetim bem fininha, pouco de enchimento de pelúcia, tinta relevo preta, linha de crochê rosa, amarela, vermelha e azul, agulha, argola de chaveiro e feltro nas cores branco, amarelo, rosa, vermelho e azul. Nós vamos recortar duas vezes na cor amarela o formato do Pac-Man, duas vezes o formato do fantasma no azul, duas no rosa e duas no vermelho e três pares no feltro branco de olhinhos dessa forma. Todos esses desenhos eu vou disponibilizar o molde aqui embaixo na descrição e na minha página do Facebook. E vamos cortar também quatro pedacinhos de fita de cetim preta dessas fininhas, aproximadamente 4cm cada. Eu vou começar agora ensinando a costura no Pac-Man. Eu vou usar a linha amarela da cor clara do feltro e vou começar aproximadamente um dedo acima da boca. Você vai enfiar a agulha aqui pelo meio que é pra ficar escondido o nó. Fecha e vamos um pouco pro lado, passa no meio da argola, enfia um pouquinho pro lado novamente, puxa, enfia a agulha na argola e puxa novamente. Tenta manter sempre o mesmo espaço entre um ponto e outro. E aí é só fazendo essa costura, dando toda a volta até chegar aqui em cima. Cheguei aqui em cima e agora eu vou pegar um pedacinho da fita de cetim, dobrar ao meio, e encaixar aqui dentro, deixando apenas uma pontinha pra fora. Agora eu vou enfiar a agulha no meio aqui na fita, como se eu fosse fazer um próximo ponto. Passo lá pra trás, deixo a argolinha aqui na frente e vou enfiar aqui em cima na fita, beirando o feltro. Saindo aqui eu já passo dentro da argola e puxo. E por esse espaço agora que sobrou, eu vou colocar um pouco de enchimento de pelúcia, mas bem pouco pra ele não ficar muito gordinho. O ideal é que você vá pegando pedaços pequenos e com a ajuda da tesoura você vai encaixando aqui dentro. Já vou encaixando lá na outra ponta com a ajuda da tesoura, ó. Pego mais um pouco e vou enchendo. Depois que eu já espalhei todo o enchimento aqui dentro, é só continuar a costura até o final. E o último ponto eu coloco dentro do primeiro, ó. Agora eu vou espalhar mais com o dedo. Pra finalizar, eu enfio a agulha aqui na costura e vou sair aqui atrás na costura. Agora eu puxo a linha aqui pra deixar ela bem curtinha, bem próximo ali. Corto ela e puxo a agulha pelo outro lado, segurando bem firme aqui a ponta. Aqui o excesso eu vou puxar um pouquinho, cortar novamente e esticar de novo. Já terminei a costura do Pac-Man e agora eu vou fazer a mesma coisa com os fantasmas. Iniciando a costura aqui, dando a volta, costurando aqui em cima a fita e pelo espaço aqui, encher e finalizar a costura. E aí o azul vai ficar assim, o rosa assim e o vermelho assim. Agora que as costuras estão prontas, nós vamos utilizar a cola quente pra colar os olhos. E aí você pode colocar um olhando pra direita, outro pra esquerda e o olhinho centralizado. Fica bem legal. E aí é só fazer os olhos com a tinta relevo preta. O Pac-Man é opcional você colocar o olhinho ou não. Geralmente no jogo ele não tem olho, mas em ilustrações ele tem um olhinho preto, então achei legal colocar. Depois de tudo seco, é só colocar no chaveiro. Você pode escolher quantas argolas quiser pra colocar, acessórios diferentes, como você preferir. Na hora de colocar no chaveiro, você pode fazer com as opções que você tiver. Pode ser assim com argolas, ou então dessa forma, que são cordões próprios pra chaveiro. E aí você pode usar assim como eu estou usando no chaveiro, ou até mesmo na sua mochila e na sua bolsa. E tá pronto! E é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar o curtir, que me ajuda demais na divulgação. É só clicar aqui embaixo, é muito rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve. É muito importante pra mim. E você possa receber todos os meus outros vídeos. Falando em outros vídeos, esse aqui é o anterior. Se ainda não assistiu, é só clicar. Tem também minhas redes sociais. Me segue lá gente. Um beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.